Música Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Música Música Boa noite. Boa noite. Peçamos que perdão a Deus, que o início é que tem depressão, colhendo os nossos pecados e conhecendo as nossas fraquezas, deixando aqui, apesar de todas as nossas limitações, colocar diante do Pai, nosso coração arrependido, o desejo de conversão, o desejo de mudança. Música